A cidade de Piuí divulgou um número significativo no turismo neste primeiro semestre de 2024. Entre janeiro e junho, a cidade recebeu 35.865 pessoas visitantes, um aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com esses dados, são da Prefeitura, da Secretaria de Cultura e Turismo. Esse crescimento resultou em uma injeção direta de mais de R$ 7 milhões no setor de serviços local, considerando um check-in médio de R$ 200 por turista. Bem, o aumento do turismo foi atribuído à intensificação da presença de Piuí em feiras e exposições, reforçando a imagem da cidade como um destino promissor na região. As melhorias na rede hoteleira, de pousadas e na infraestrutura local também são fatores importantes para que a cidade se destaque como um polo emergente para turistas interessados na beleza natural e nas atrações que oferecem a região da Canastra e também o Lago de Furnas. Outro fator que contribuiu diretamente para o crescimento do turismo é o fortalecimento das queijarias, que vem ganhando renome nacional e internacional, e as demais empresas locais. A expectativa da Prefeitura de Piuí é que, com a continuidade das ações promocionais e fortalecimento das parcerias locais, Piuí possa manter e ampliar esse crescimento no setor turístico nos próximos meses.